Muito bem, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que tem aí a informação de dois homens, seu Alfredo, que foram buscar a diversão na casa de entretenimento masculino. Até aí, cada um faz o que bem entender da sua vida, né? Cada um faz o que bem entender. O problema é que pintaram e bordaram, mas não quiseram pagar, não. É isso mesmo, Alfredo? É, Israel, foram buscar aí diversão no amor pré-pago, aonde passaram a noite de quarta-feira e madrugada de quinta, bebendo vodka, uísque, água de coco, cigarros, enfim, uma infinidade de produtos que são servidos naquele local. Conta essa que chegou a 17.444. Até a meia-noite, a conta de 8.700, a dupla, um de 36 e o outro de 41 anos, pagaram. A partir daí, zerou o cartão, voltaram a consumir novamente na casa noturna, aonde, nesta manhã, a conta que teria chegado a R$ 8.690,00, foi cobrada da dupla e a dupla recusou-se a pagar devido a um desacordo comercial. Segundo eles, não tinham consumido aquilo tudo e não iriam pagar. Tentaram sair sem pagar do local, foi impedido pelos seguranças do local, a polícia militar foi chamada. Foi um banzé, como se diz aí, os populares, na portaria dessa boate, aonde os dois homens que são de Valparaíso teriam ameaçados policiais militares de morte, dizendo que iriam matá-los, que eles eram porcarias, que na cidade deles, de Valparaíso, ninguém se metia com eles. Os mesmos foram detidos pela Força Tática, que foi chamada para dar apoio à Rádio Patrulha, dupla essa que foi trazida aqui para a DEPAC, aonde foram autuados em flagrante por injúria, desacato, desobediência, resistência à prisão e também por desacordo comercial. Agora vai ficar aí para os proprietários dessa boate tentar receber na justiça esse valor devido aí, que não foi acertado no momento aí, por conta dessa perturbação causada dessa dupla que passou a noite e a madrugada inteira ingerindo bebidas alcoólicas, fazendo a farra nessa casa noturna, Israel. É, meu amigo, já dizia já o cantor, né, uísque, água de coco, para mim tanto faz. Agora vai ter que se acertar com a justiça. Coloca aí, diretor, novamente, aquele vídeo ali, as imagens da nota, da conta ali, você estava olhando lá, né, Natan, sai caro, Natan, você é jovem que sai caro, não vai nesse caminho, olha ali, Red Label, é a marca, né, do uísque, 400 reais, rapaz, mas é caro, hein, Ice, 70 reais, Martin, 100, G, olha, tira daí, rapaz, está aparecendo o nome do pessoal, das meninas, colocar, ó, mas colocaram o nome das meninas lá, seu Alfredo, bom, rapaz, olha, novamente, tá, depois vocês falam, nossa, o Israel é muito moralista, cara, cada um faz o que bem entender da vida, né, ontem nós falamos da mulher que foi para a festa, sozinha, sem um marido, aí foi conversar com outro homem, aí o marido descobriu que ela estava de conversa, ficou enciumado e foi lá e descarregou o revólver, o cara é tão ruim que errou todos, tudo bem, hoje, dois homens vão em busca, deixa lá a imagem lá, novamente, vão em busca da diversão, do entretenimento masculino, adulto, gurizada, menor de idade, não pode entrar a esses lugares, e olha lá, pintaram, bordaram, literalmente, doutora, viu, com a advogada aqui, ainda bem que ela é especializada em trabalhista, pintaram e bordaram, gente, até um certo, olha lá, 2.500 reais, aí eles pagaram, pum, pagou, eita festinha cara, hein, meu amigo, que festa cara, até o outro horário, deu 8.700, pum, pagou também, no fim das contas, quanto que deu mesmo, seu Alfredo, o total mesmo, geral, passando a régua, com o chorinho, com a saideira, a caideira e tudo mais? R$ 17.740,00, o valor total, Israel. R$ 17.000,00, dois homens e todo ali o pessoal nessa festa, um carro popular, tá aí, ó, tá aí, rapaz, R$ 17.000,00, viu, eu vou te falar, viu, que coisa, hein. R$ 18.000,00.